Olá pessoal, tudo bom? Olha pessoal, tô aqui com a Dani. Dá um oi aí, amor. Olá pessoal. Olha, a gente tá fazendo aqui uma rotina aqui do canil, né? A Dani deu uma olhadinha lá no cronograma desses bebezinhos e eles já estão com 20 e poucos dias. 28. 28, né? Aí lá eu tava pedindo pra fazer o corte de unha dos bebezinhos, né? Porque a gente apara a unha que vai ficando bastante afiada e como eles ainda mamam, isso incomoda bastante a mamãe pra ela continuar dando de mamar, né? Essa unha, eles fazendo esse movimento assim, arranha bastante. Também é importante que agora eles estão naquela fase de brincar um com o outro, então pra não machucar o irmãozinho. Eles podem colocar a patinha assim no olho do irmãozinho sem querer e machucar. E eles podem agarrar a patinha, que a gente já viu isso acontecer, no tapetinho que eles dormem, é igual o Gaô aqui na minha luva. Olha como é que é afiada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. E aí acaba agarrando alguma sujeirinha. Dá pra ver aí, irmão? Olha que pontinha. Então o que a gente faz? A gente tem que fazer o corte da pontinha pelo menos na patinha da frente. Na pontinha da unha, ó. É só a pontinha mesmo. Ó, é muito simples, né? Eu vou cortar aqui rapidinho pra... E é bem fácil. Bem fácil. Porque é fininha. Ó. Seria só... é só a pontinha mesmo. Isso. E também não é um corte muito preciso ainda, assim, porque só mesmo pra manutenção aqui não acontecer nenhum acidente. A gente já tem muita prática. E aí eu aproveitei pra mostrar aqui pra vocês, porque essa fase que eles estão aí quase chegando aos 30 dias, é uma fase que eles estão assim com curiosidade, né? Levantando o corpinho, ensaiando, brincando. Olha que coisa linda essa aqui, irmão. Olha que coisa linda. Esses são os bebezinhos da Kiara, né? Kiara com o Ralfinho. Esse aqui eu acho que é o machinho. Ó, uma coisa linda que daí fica um pouco mais claro como pai. É o machinho, ó. Olha. Lindo. O pessoal perguntando, Léo, como é que eu faço pra entrar em contato com você? Gente, a gente não vende nas redes sociais, assim. A gente tem um telefone do Canil, né? Então você tem que entrar em contato com o Zap do Canil, tá? É muito difícil a gente ter fêmea pra reserva, porque são reservadas muito rápido. É, às vezes a gente tem algum disponível. Ah, não dá. Deixa eu botar assim pra mim. Às vezes a gente fica com disponível machinhos. Esse aqui, inclusive, eu acho que é o macho, amor. Deixa eu conferir. É, o machinho, ó. Vira o rostinho dele. Olha que príncipe. Ah, pessoal, legal também que nessa fase eles começam a pigmentar a trufa. Ou já vão terminando. Aqui tem alguns filhotes que são bem precoces, já pigmentam a trufa rapidinho. Ó, ensaiando a levantar o corpinho. Uhum. Antigamente, até essa idade, eles só rastejavam, né, amor? Só rastejavam pra poder ir mamando, mas eles são muito espertos. E eles gostam de ficar assim, ó. Juntos. Juntinhos. Porque aí eles se aquecem. Qualquer som diferente, eles vão correndo e ficam juntinhos. São muito parecidos. Mas cada um tem uma marcação única. Por isso que a gente sabe quem é quem. Ó, eu acho que essa daqui é uma fêmea. Deixa eu dar uma conferida. Porque tem duas fêmeas que tem a manchinha branca, ó. É, que eles são parecidos. Ó, é fêmea mesmo. Só que na marcação... Ah, esse aqui é o machinho? Pega esse aqui, amor. Esse aqui é o machinho? Então, pega ele. Esse aqui? É. É o machinho. Ele tá querendo levantar. Uh, Jesus. Olha que coisa linda. E aí, por isso que eles são muito dóceis, né? Porque nascem aqui, são acostumados com o nosso cheirinho, com a nossa voz. Então, é muito mais fácil pra gente. Olha isso, amor. Um príncipe. Coloca na palma da mão, assim, pro pessoal ver. Isso, assim. Ô, Jesus. Você tá na TV. Você tá famoso. Aí quem reservá-lo, né? Aí vai escolher o nome. É muito legal. Depois é a gente que fica acompanhando. A gente mostra aqui pra vocês. Depois vai crescendo e o cliente acaba mostrando pra gente. E eles são calminhos. Eles estão... São calminhos e eu percebi que eles são, assim, bem gordinhos, amor. Bem desenvolvido mesmo. Ó, esse aqui eu acho que também é o macho. Deixa eu conferir. Isso, é o machinho, ó. É parecido com o outro também, né? É. Parece bastante, né, amor? Aham. Ó, o rosto é bem parecido mesmo. Olha aqui. E o corpinho. Mostra, pessoal, o corpinho. Ó, o corpinho. Que lindo. Tá vendo, pessoal? E é um gunchi, isso nasce, assim, bem marronzinho. Só que a gente sempre aconselha o quê? Levantar aqui, ó, a pelagem. Porque, olha... Pra ter na raiz. Na raiz já tá um pouco mais claro. Então, esse aqui deve ficar parecido com o pai. Que é o ralfinho. Eu vou colocar uma foto do ralfinho aí pra vocês verem. Como o ralfinho é douradinho. Né? Então, vai clareando. E, olha, eles já estão crescendo bastante o pelo, ó. Quando eu tiver, assim, uns 50, 60 dias, eles ficam com a pelagem muito volumosa. Então, é isso aí. É pra mostrar pra vocês. Eu vou continuar aqui cortando a unha desses bebês. E aí, mais pra frente, eu mostro... Quando eles tiverem maiorezinhos, né? Eu mostro todo mundo brincando, né, amor? A gente faz um vídeo com seis. Bota as imagens aqui na frente, irmão, pra gente ver. Ó, então, vamos lá. Esse aqui é o machinho. Esse aqui, que tem bastante marrom assim, é outro machinho. E esse aqui, pequeno, é outro machinho. Opa! Então, ó. Esses são os machinhos. Olha que meninos. O restante são menininhas, né? Uma menininha, uma menininha. Olha que machinho com muito branco, olha. Esse aqui, né? É. Engraçado que esse aqui é o oposto desse, né, amor? Ó, esse aqui nasceu muito manchado e esse aqui nasceu com muito branco. Parece uma palheta de cores. Deus que vai escolhendo. É, e aí a gente tem, identifica pela marcação também, gente, que é muito diferente. A gente faz fotos, aí faz aqui um cadastro. Cada um tem uma foto, então é fácil. Tem uma fêmea, eu acho que é essa daqui, ó. Essa fêmea é muito parecida com essa, olha. Mas sempre tem uma coisa ou outra que é diferente, tá? É, ó. Mesmo sendo bem parecida. Olha como é que elas são parecidas no rostinho. Agora, legal é essa daqui. Olha, quando nasce assim, pessoal, a gente chama de piratinha. Ó, porque tá vendo? É como se fosse um pirata, né, amor? Aqui, ó. Desse lado tem uma mancha e desse lado ela é assim, um branquinho. Isso. Fica muito legal. A marcação. Fica muito legal quando cresce, ó. A marcação é num olhinho só. Isso. Que linda. Deixa eu mostrar assim. Olha, aí a nossa pirata. Ela já foi reservada, essa daqui também já foi reservada. Essa aqui era uma timo, essa aqui. É, fazendo um somzinho. Ah, eles sonham também, pessoal. Muito engraçado eles sonhando. A gente fica às vezes observando e alguns ficam assim, dormindo, fazendo alguns sonhos. A gente acha que tá sonhando. É bem legal mesmo. Então é isso aí, pra vocês acompanharem. Tem gente que não vê bebezinhos assim, né, de... Não tem costume, nunca teve uma cadelinha que teve filhote. Ah, amor, esquecemos de falar uma coisa importante. Ah, é. Já sei o que você vai dizer. Que tem que largar o dedo no joinha, que ajuda muito a divulgar. E se você estiver chegando agora, caiu de paraquedas nos nossos vídeos, por favor, se inscreva no canal, é gratuito. Ó, que lindo. Tô atindo, querendo latir. É, fazendo um rosnadozinho. Então, se você gosta de ver essas fofuras aí, acompanhar nosso trabalho, se inscreva aí no canal, tá? Se inscreva no canal, pessoal. É bem bacana, tá bom? Tá. Muito obrigado pela audiência. Coloca aí no comentário o que vocês acharam, né, amor? Isso. Tá bom? Tá. Muito obrigado. Continue acompanhando que depois eu vou mostrar a ninhada do Héctor. Lembra que eu falei que foram os primeiros filhotinhos do Héctor? A gente vai mostrar ele se desenvolvendo logo, logo, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, crianças. Tchau, crianças.